Salve pessoal! Tamo aqui no Fru Fru, mais um dia no Fru Fru, Blocks Fruit, né? E gente, hoje a gente vai upar, né? Porque a gente não anda upar, né? O fofura. A gente não anda upar. A gente vai dar uma passadinha só lá na ilha dos Macacos. E depois a gente vai lá upar. Quem chegar lá primeiro ganha 100 reais valendo na ilha dos Macacos. Ah, não, não! Não valeu! Você foi antes! Pode voltar, não valeu, você foi antes. Não vai valer, não vai valer. Ou você volta e sai de novo, não vai valer. Tá bom, vamos embora. Volta então. É, você não tá voltando. Mas é, tem que voltar e ir de novo. Voltar aonde? Você não vai voltar na ilha e não vai voltar? Porque você tem que recarregar o seu? Nessa ilha aqui da frente, ó. Ah tá, tá vendo? E agora vamos voltar, pronto. Não vai voltar, não vai voltar com você. Valeu, valeu, valeu. Não toquei, não toquei, não toquei, não toquei. Você tocou o pé da ilha. Eu não toquei. Você não tocou, então eu ganhei. Ah. Eu ganhei? Hum. Ah sim, que susto. Que susto, gente. A gente vai passar aqui rapidinho. Só pra ver o que tá acontecendo. Que a gente sempre passa aqui na ilha dos MyCacos. Que aqui tem muito babado, muita porrada. Tiro, porrada e bomba, né? Aqui tem os melhores jogadores de Fru Fru aqui. Olha o cara treinando o cara aqui, ó. Não, pintura. Não faça isso não, pintura. Você tá me batendo. Caramba, o cara é muito forte, pintura. Meu Deus, receba a lapada agora aí. Olha só, quem pode bater nele sou eu, viu, querido? Vou te falar, viu? Olha o macaco tentando bater nele. Agora você resolve saber eu aí, viu, Vandura? Fontura, o cara é muito forte, Fontura. Assente o meu aliado aí, Fontura. Ai, meu Deus, peraí. Cadê? Você tá procurando briga com um cara muito forte. Já paramos, já. O cara não tá te fazendo nada, Fontura. A vida dele chega e carrega rápido. Eu acho que ele é o cara mais forte da partida, deixa eu ver. Ele é o mais forte da partida, Fontura. Ele é o dobro de força minha. Olha, não é possível atacar jogadores abaixo do nível 20. Olha, ele vai te pegar, viu? Olha o macaco aqui, ó, o gorilha, o gorilha. Deixa eu bater no gorilha. Nossa, o meu soco tá forte, viu? Fontura, você tá procurando barraco com o cara, Fontura. Depois tu não vai aguentar o rajadão dele. Deixa eu falar com ele, peraí. Deixa eu falar com eles. Olha ele. Olha ele. Caminha dele, Fontura. Fontura, eu fui fazer amizade com... Oxe, ela tá na água. Eu fui bem fazer amizade com ele, Fontura. Pega ele, Fontura. Vai avassalar ele todo. Eu não gostei do que ele fez comigo. Fontura, eu morri. Eu tô morrendo. Ai! Vou me esconder aqui dois segundos. Tô na minha segunda vida já. Cadê ele, Fontura? Ele não tá tirando dano meu, não. Eu acho que você não tá com o PPP ligado. Eu tô. Cadê ele? Onde é que pega a fruta? Ele acabou com a minha vida. Ele acabou com a minha vida, menino. O menino não tá fazendo nada. Rápido! Eu não quero morrer! Gente, você vê como você é briguento, né? Vê só como tu é briguento. O menino saiu da partida, Fontura. Não, mas tipo assim, gente. Eu não ia fazer nada. Uxi! Tem uma águia aqui, uma coruja. Vem ver. Uma coruja. Meu Deus, Fontura, tu matou a coruja. Tu matou a coruja. Ei, Fontura, o bichinho não fez nada pra você, Fontura. Os meninos saíram da partida com a de Fontura. E aí, vou girar uma fruta aqui. Ó o menino vindo ali, ó. O menino tá vindo revoltado, ó. Voando. Ó, 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 ó. Ó como ele voa. Ó, ele não voa até com a asa quebrada. Deixa o menino em paz, você já matou ele. Larga esse poder da sua mão. Pare. Pare. Vistinho, Fontura, olha. O menino tem uma cara tão feliz. Ele tá tão de bem com a vida. Você tá querendo deixar ele mais de mal com a vida. O menino é tão de bem com a vida. Tão feliz. Olha isso aqui, ó. O rosto da felicidade esse menino tem. Vamos pra nossa ilha, o pá. Vamos. Bora. Nossa, mas nossa ilha só anda longe, né? Nossa ilha é longe de tudo. Pra cá, ó. Nem tô achando. Ela é longe de tudo, essa ilha. Aonde que tá? Essa direção aqui, ó. Ai, minha coluna, gente. Ai, minha coluna. Ai, nem tô achando. Quando a gente usava a barca, a gente era muito mais feliz. É. Você acha? Não, acho que não. Acha que não? Então por que você falou é? Por que você falou é se você acha que não? É, era engraçado. Cara, deu um jeito na minha coluna. Meu Deus do céu. Isso que dá, gente. Quando você chega nos 18 anos, a coluna começa a travar. Eu dei um jeito na minha coluna agora, gente. Eu não tô brincando. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que parar dois tapas aqui nessa ilha aqui da frente. Meu Deus do céu, eu não sinto a minha coluna. Ai, meu Deus. Dois tapas assim, ó. Oi. 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 Uma hora depois. Ai, gente, tudo bem agora. Nossa, a ilha. Parei um pouquinho ali pra espreguiçar a coluninha, né? Cheguei. Cheguei, chegaram, bagunçaram todas. Você percebeu que era pra gente estar no level 500, só que a gente não lupa. É, a gente nem fez essa missão aqui direito. A gente nem fez em nenhum momento essa missão, querido. Já pegou a missão? Já? Já. Tá vendo já? Aham. Eita, você. Saiba dividir aqui, viu? Dois meu, dois seu. Você ouviu? Tranquilo. Na verdade, tem mais do outro lado, né? Você nem tinha pegado a missão ainda. Eu fiquei. Já fico de uma vez, já. Já? Fica desse lado que eu fico desse, ok? Nossa, eu desbotei outras coisas aqui. Tá doido. Gente, a gente vai conseguir upar bem rapidinho. A gente vai ficar upando aqui um pouquinho, gente. Vocês acompanham só um pouco, assim, da nossa upadeira, né? Upadeira, upadeira nervosa. Olha, tá precisando de dinheiro. Tô precisando muito fazer dinheiro. Mal tenho dinheiro, gente. Vou ter que fazer dinheiro pra comprar uma fruta nova. Tô precisando comprar uma fruta nova. Ué, algum bicho meu sumiu aqui. Ué, por que meu poder não tá funcionando com eles? Por algum motivo meu poder não tá funcionando. Agora que eu vi, ó. Não tá funcionando. Será que é porque eu tô na segunda vida, gente? Será que é por causa disso? Eu tô na segunda vida. Tá vendo que minha boneca tá na segunda vida? Aí, queridos. Eu acho que ela não funciona. Será que se eu sair e voltar pro jogo dá certo? Vamos testar. Fica aí. Gente, saí como se nada tivesse acontecido. Voltei. Agora vamos pra nossa missão. Agora tá funcionando. Foi? Foi. Aí você tem três caras, né? Eu só tô usando dois. Por que você tá usando só dois? Porque os outros não acompanham. Então vem cá. Então deixa que eu fico com os três, você fica com os dois lá. Já que você só quer usar dois. Nunca vi. Tem três caras, mas eu tô matando dois. Mas eu tô matando esse terceiro aqui também. Depois eu mato... Deixe pra mim, então. Se você não quer valorizar, eu pego. Um. Um. E aí? Um. Um. O que é isso? O que leva você tá level? 314 Já? É O que é isso? O que é isso? Ele sai desse primeiro 325 Mas você sabe? Eu sei Você já saiu? Não, ainda não Mas eu sei, confia É porque você viu do level do outro, né? Pra pegar outra missão Você acha que eu sou besta? Ah não, tu veio que pegar a minha kill, velho Tu veio que no meio pegar a kill Eu não vi não que era do seu lado Não tava tão do seu lado, né? Tava no meio Que nem você falou É no meio Ah tá Meio que se torna dos dois Ah, no meio No meio do meu Agora você tá mudando o seu papo, né? No meio do meu lado Porque você falou que tava no meio Agora tá no meio do seu lado É no meio do meu lado Pô, o seu lado é pra ir É, aí você não tá Aí você tá se passando No meio do meu Não sei disso não Mas tudo bem Se você tá falando Quem sou eu pra te desmentir, né? Porque senão você vai falar Que é mentira minha Eu não tava brincando Eu tô Deixa 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 aproveitar E upar minhas frutas, né? Que eu não tô upando Minha bloca de fruta Vou aumentar um pouquinho Minha defesa Minha fruta Sua defesa tá em quase Como é que você quer ficar Se inspirando em mim, hein? Tô inspirando Tá sim Tá sim Gente, toda vez que a gente estiver upando Eu sempre deixo ele com o lado Que tem mais bicho Porque ele demora mais que eu Pra matar Mas não tô zoando não Você sabe que é verdade Toda vez que a gente vai upar Você sempre demora mais que eu Foi dessa vez, não é verdade? É, qual é o seu nível? 313 Obtive minério de magma? Como assim? Eu tive alguma coisa aqui, ó Itens Ah, entendi Que legal Eu quebrei sem querer O chão ali do vulcão E obtive um negócio Ué, meio que meu poder Não tá funcionando em dois bonecos Ao mesmo tempo Que estranho É, quando você mata um Ele recupera a vida do outro É tipo Ele fica respawnando, sabe? Não é isso Tipo assim É como se eu usasse É isso sim Você vai matar um cara Você vai matar um cara E aí quando você mata ele Todos os outros Se spawna de novo Aí você não consegue Aí ele completa a vida dos outros Entendeu? Não sei disso não Tô falando Que quando eu uso meu boneco de congelar Meu poder de congelar Antes congelava todo mundo que estivesse perto Agora só congelar um É, e quando você mata esse um O outro completa a vida dele Não, comigo não tem isso não O meu negócio de Não tá funcionando O meu negócio do Z Ó, gente, ó De deixar a pessoa congelada Não tá funcionando Tá com defeito Talvez seja muito fraquinho Pra esses caras aqui Será que esse poder é mais fraco? Mas tipo Às vezes Às vezes congelam deles Mas olha quanto é o poder O poder é o mais alto Seu ou mais fraco? O mais fraco É o mais um? É É o mais um É o mais um É o mais um É o mais um Esse aí nem tira nada Dos meus também Esse aí nem tira nada Do cara Ah, eu não sabia disso Nesse babado Ué, então Quanto mais Descendo mais forte É o poder? É O penúltimo Ali é o mais forte É porque eu não acho Minhas bonecas tão fortes As minhas bonecas São as mais fortes Mas olha quanto Tá ali o seu O meu ainda nem desbloqueou O mais forte Eu não acho Que minha boneca É a mais forte Deixa eu ver O que que é isso Itens Minérios de magna Isso aqui eu devo conseguir Vender em algum lugar Né, gente Tá, já deu Eu tô no level 320 Eu tô no 330 Bom, pessoal E o vídeo vai terminando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão E até amanhã Tchau 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 Tchau